A CIDADE NO BRASIL Existe o Pai Faz tudo parte da rotina Tá tudo na fila pra cantina A espera pra poder comer Para no fim chegar e a panela tá vazia Ainda é gravata que domina Mas manos estão a sair por cima Fartos do tamanho do prato Ser baseado no tom da melanina Se ninguém aprende então ninguém ensina Quem é que põe a juventude na linha Alguém pra mostrar que não é pô pedrinha no copo que se tem mais vagina Alguém pra falar pra esses putos que parecem que não é preciso nicotina Alguém pra falar pra esses putos que a marijuana também é medicina Aprende a agradecer cada dia que tens comida na cozinha Aprende a oferecer mais do que recebes da pessoa vizinha Semeia mais conhecimento pra depois colheres em ouro e platina Confia menos no ouvido e confia mais na tua retina Passa mais tempo contigo e sozinho eleva a tua autoestima Olha mais vezes ao espelho e contempla a beleza dessa obra-prima A vida nunca é perfeita mas a pouco a pouco a gente afina Podem falar mas é tudo igual no final a fechada é cortina Faz tudo parte da rotina 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 Fa tudo parte da rotina Faz tudo parte da太 Por isso logo imagina a grandeza e a saúde e a alegria E pera um passo na nossa rotina Na passado nada nunca tinha Mas agora se que já não adivinha Mas dinheiro é que tudo não é vida Se acorda e traz tudo aquilo que já não tinha Não tem ganha até mais Nunca te imagina aquilo que não passa Problemas dentro e fora casa Tudo isso já não passa Eu subi vivendo sem outra casa Mas sabe que o fé tudo tá passa Na minha roupa hoje é uma coisa que não passa Eu cantarei pra disfarça Mas gostei já não criam Se vive que ele vira aqui em criança Hoje eu não queria, tá criam Primeiro lugar é família Meu pai tem que estar na sua unha Que a minha conta é tranquila Gosto para a força Mas continua a tua luta bonita, chico A tua luta bonita, chico Teres deixado só paz e alegria Faz tudo parte da rotina 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 Obrigado.